O computador portátil que está entre os notebooks mais vendidos do mundo. Este notebook une simplicidade, beleza, qualidade e facilidade de utilização. Conta com 2 GB de memória, 250 GB de HD, tela de 11 polegadas, widescreen, LCD, processador mobile Intel Celeron de 1.3 GHz, bateria de 6 células, microfone embutido, uma entrada de rede, três portas USB, HDMI, entrada para microfone, saída para monitor e saída de som.